Terça-feira, a conferência imprensa Fundação Neon Metin, Nebiham Mahanã e Universidade da Paz, fosse resultado nomeação para a reitora atual e continua a liderar a Universidade da Paz no período de Rua Ronuluras Sinhat ou Rua Ronuluras Sinhat. Juge Menezes informa que a Fundação Neon Metin nomeia a reitora atual no período de Rua e também recebe o progresso do serviço no BDA. Dia 29 de outubro de Rua Ronuluras Sinhat. Fundação Neon Metin, Nebiham Mahan, Universidade da Paz. Convida Malu, Média Sida Tomac, pode transmitir ela informação importante para estudantes da Universidade da Paz no BAP Public Tomac e Timor-Leste. Atenção de estudantes da Paz e da Universidade da Paz, que a Fundação Neon Metin exerce uma responsabilidade. Pernambu, Média Sinhat ou Rua Ronuluras Sinhat ou Rua Ronuluras Sinhat ou Rua Ronuluras Sinhat. a confiança na fundação depósita da Lidia Tan, Baita e a Tinan Lima ou em Maitã o Inhauro de Angela é breve, não é confiança é confiança aí na fundação depois de Tinan Lima na liderança e progresso, laudia e estabilidade no campus não é confiança e tem o público Timor-Leste a Lidia Tan, Baita e a Tinan Lima na liderança a Lidia Tan, Baita e a Atual Retor Adolmando Suarez Zamaral informa política universitária da PASN é a futuro que se concentra e a pesquisa política universitária da PASN em TINAN Lima ou em Maitã a Mese apresenta e a discurso hoje em dia e a POSSE para o reitor eleito dia dia 5 de novembro 2024 o programa é tudo preparado a ONU ainda se atua atua até te dedicar o programa importante para a Universidade da PASN em TINAN Lima ou em Mata concentra-lhe a pesquisa e a publicação tudo plano fundação Neon Metin se foi tomada de POSSE para o reitor reeleito Adolmando Suarez Amral e a Loro em Lima foi o novembro em TINANEN e a Loro em Lima